Olá, eu sou uma fonte. E para um joguinho que eu encontrei à tua. Adeus. Não, mentira. Está muito alto. Oh, meu Deus. Onde já está ele? Ah, não dá. Então é fácil. O que é que eu... Do... 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 Para de falar aqui. Vamos lá fazer outra vez. Na próxima eu estava no Easy. Ah... Oh, que carnaval. Este chão se me... Um pouco. Sumi daqui, meu. Eu vou, eu vou, eu vou. Que pai, madafaka. Ai, tu bote. Acho que eu não vou fazer não. Eu não consigo ver o meu like. Por causa do... Do... Poxa. Por causa do... Coiso. Tá. Ih, mano. Shotgun. Eu não consigo ver o meu like. Por causa da opção de gravar aqui. Como é que era? Não sei se conseguem. Não sei se eu não. Não sei se eu não. Portanto, escreva no canal. Não escreva no canal. Não escreva no canal. Porque é que é que é muito live. Mas como é que... Ah, não. Boa. Uma recomendação para esta. Que bom de mira. Oh, lá. Próximo vídeo. Vai ser no... 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 Não sei se eu não me lembro. Não, mas eu vou dizer na altura, ok? É que eu vou fazer para mim. É que eu vou fazer para mim. É que eu vou continuar. Vamos assim. Não, não. Não. Não, parece que eu quero... Não. Eles vão matar. Então, oi. Bem... não Gratula Acion! Congra Quuta. Congratula Acion! Congratula Acion oi Scorra! Mais um nível! Fazer mais um nível ali, porque é que eu não consigo sair? Pronto só, é isso, fiquem bem, até a próxima.